E ainda falando em atendimento, o Dia dos Pais está chegando e o comércio espera um aumento nas vendas em toda a região. O friozinho que permanece deve aquecer o comércio de Arasatuba no Dia dos Pais. Estou procurando uma blusa de frio, já que o clima esfriou um pouquinho, então vou dar uma blusa de frio para agradar meu pai. A expectativa da Associação Comercial de Arasatuba é de aumento de 5% nas vendas em relação à data no ano passado. Esse aumento positivo de 5% nas vendas é porque o poder aquisitivo deu uma estabilizada, a situação econômica, financeira no caso, deu uma estabilizada. E o Dia dos Pais é considerada a terceira, quarta data mais importante para o comércio. Em outras cidades do Noroeste e do Oeste do Estado, a expectativa de aumento de vendas se repete. Os representantes do comércio em São José do Rio Preto prevêem aumento de 8% nas vendas. Já em Presidente Prudente é esperado um crescimento menor, em torno de 2% em relação ao Dia dos Pais do ano passado. Para tentar turbinar as vendas e fazer os filhos gastarem um pouco mais, muitas lojas estão investindo em promoções, como a distribuição de vale-compras. Devido a situação atual do mercado, a gente resolveu fazer a promoção para poder cativar o cliente e atrair ele para a nossa loja e assim gastar no Dia dos Pais. Outra estratégia usada pelo comércio é a montagem de kits. A gente vai agregando o presente aí, aí você sai com um presente só, já sai com três presentes. O pessoal vai, tem dúvida, tem que dar um cinto, dar um sapato, então já dá tudo de uma vez já, né? Os comerciantes fazem promoções e capricham na vitrine, tudo para competir com um concorrente que vem crescendo muito nos últimos anos, a internet. Nesse caso, o presente do pai pode ser comprado pelo celular mesmo. A expectativa é que para o Dia dos Pais haja um aumento de 10% nas vendas online. O dado é da consultoria de comércio online ebite, uma das maiores do país. No ano passado, as compras pela internet movimentaram mais de 1,5 bilhão de reais nas duas semanas que antecederam o Dia dos Pais. Esse ano, as vendas devem atingir quase 2 bilhões de reais. Se for uma promoção boa, eu prefiro pela internet, é mais cômodo. No próximo fim de semana, os comércios de Arassatuba, Rio Preto e Prudente abrem em horário especial. Na próxima sexta-feira, dia 11, as lojas abrem das 9 da manhã às 10 da noite. No sábado, o comércio funciona das 9 às 5 da tarde em Prudente e em Rio Preto e Arassatuba fica aberto até às 6 da tarde. No sábado, o comércio funciona das 9 da tarde em Prudente e em Rio Preto e Arassatuba fica aberto até às 10 da tarde.